Um pouquinho da brita guia Aí dá pra ter noção É a última camada de brita Estamos no solo com drone, daqui a pouco vai esquentar muito Ele volta pro ponto que ele saiu É um silêncio, tem um pouco de vento Sejam todos bem-vindos a MT-401 Obras do Estado de Mato Grosso A empresa executora Alotufo Engenharia Nós estamos vendo nesse momento o trabalho de colocar a cola Mas a gente fala em primação Mas é o trabalho de cola aí Em cima dessa brita que nós vamos ver daqui a pouco Eu vou mostrar o drone bem lá embaixo Vem uma camada de brita fina ainda, viu? Essa cola tá sendo jogada, colocada em cima da brita grossa, viu? Vamos passar assim, né? E aí vai nesse ritmo De boa E a gente vai acompanhar mostrando pra você Aqui no canal Uma pena Que aqui ficou na sombra, né? Vamos levantar a imagem Um pouco De horizonte Pronto Tá aí Mais um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho A gente perde noção quando nós estamos sem horizonte, mas esse é o trabalho, vamos dizer, de imprimação, que é a cola. Em cima vem o pó de brita, que essa é a última camada, aí dá para ter noção, é a última camada de brita. Ah não, me desculpe, erro, em cima dessa brita que nós vamos ver daqui a pouco, vou mostrar o drone bem lá embaixo, vem uma camada de brita fina ainda, viu? Essa cola está sendo jogada, colocada em cima da brita grossa, viu? Essa obra é do governo do estado, a empresa executora Loutufo Engenharia. O apoio do canal para estar nas obras é do JB Negócios Imobiliários, Casa e Loja de São Paulo, TP Topografia, Daniel Dalmolin. Nós estamos no solo com drone, daqui a pouco vai esquentar muito o tablet, então a qualquer momento a gente pode precisar retornar. Nós estamos mostrando na íntegra ainda, por enquanto, todo o trecho. O canal de obras agora é Obras MT, mostrando na íntegra essa imprimação. Essa cola está sendo colocada para receber a brita fina, pronto, acabou ali. Aí o caminhão com a brita, tem ali um dosador, você acompanha junto conosco. Aí do alto a gente tem uma noção do trabalho que está sendo feito. Esse é o TSD, tratamento superficial duplo. Nós vamos tentar mostrar um pouco do asfalto que está pronto. passando pelo rio Cuxipó, Cuxipó-Açu. Está aí, fresquinho. Essa parte, essa faixa preta acabou de ser colocada. Quero agradecer o apoio que nós temos recebido da Neuríde de Barbosa. Luzivânia. Nós estamos passando aqui por cima. A gente, ao invés de dar o presente para o William Pedroso, foi ele que deu um presente para os 52 mil inscritos do canal. Fez um pique. Obrigado pelo apoio. William Pedroso, de Baniário Camboriú, Santa Catarina. Ventando muito, estou voando meio de lado aí. Para mostrar um pouquinho dessa parte que já está pronta. A finalização é com tipo um pó, que recobre todas aquelas imperfeições. Ou preenche ali entre as britas, fina e grossa, junto com a cola. E vira essa foto espetacular. Mas isso não é para qualquer um, não. É só para quem sabe fazer, viu? A gente está subindo, mostrando um pouco. Aproveitamos que a imprimação terminou ali. A gente está voando em direção a Brita Guia, direção MT-010. Estou preocupado, porque o tablet está muito quente. E a gente vai voando meio cortando aí as curvas. Mas a gente tem que confiar no aparelho, né? Se der problema aqui, ele volta. Ele volta para o ponto que ele saiu. É um silêncio, tem um pouco de vento. Então, as duas, três de fogo apagou cantando, mas está longe. Vamos ficar quieto. Aí o murgido de uma vaca. Essa curva aqui é a grande curva. Já para ver ali à frente a Brita Guia. Brita Guia. Brita Guia. Brita Guia. A CIDADE NO BRASIL E o drone, nós temos 1.800 metros, a gente segue em direção à Brita Guia, em direção ao começo desse asfalto, que é bem no rotatório ali, do acesso à Brita Guia. A distância é pequena, eu não sei se vai ter como, né, o sinal tá bom, eu tô preocupado, é só com o tablet esquentando aqui, se ele apagar o drone vem sozinho pra uma hora pra casa. Aí, quem não conhece a Brita Guia, tá à esquerda. Mais uma vez agradecendo o apoio da JB Galpões, Negócios Imobiliários, Casa e Loja de São Paulo, DP Topografia, Daniel Dalmolim. Ali à frente a gente pode ver, estamos chegando nessa rotatória de acesso à Brita Guia. E é a partir daí que começa o asfaltamento, o asfalto novo, a pavimentação nova. De lá da MT-010 até nessa rotatória, são 5 quilômetros, uns quebradinhos, né, e o restante é asfalto novo até, o vento tá muito forte pra lá. E quando a gente dá um toquinho só, ele gira abruptamente, é pelo caso disso. Tá aí, um vídeo completo, nós já fizemos outro vídeo ontem, mas nós queríamos fazer a partir dessa imprimação. O drone tá na veracidade legal, eu espero que ele esteja também pra voltar. É isso, nós não vamos chegar lá não, tá aqui embaixo. Vocês estão vendo onde tá o asfalto com a cor diferente aí. Vamos girar e vamos voltar. Um pouquinho da Brita Guia. Aí a parte administrativa, né, o pessoal sai, mas o resto, onde é a mina mesmo, onde tá retirando o material aí pra dentro. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.